Música Oi meus amores, esse aqui está na parede de afetos e tigar de média e também no off tour, simbora para o vídeo Música 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 Informação importante meus amores, vocês devem colocar o nome em inglês, ok? O número aí é só para vocês identificarem a quantidade de diferenças Música 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 Uhul meus amores, 100% fico novo, inscreva-se no canal, assine o sininho da notificação para não perder nada galera, beijoca, siga com Deus e foi